Uma das árvores mais apreciadas no Oriente é o bambu. Quando você planta um pezinho de bambu, nos primeiros dias surge um raminho. E esse raminho fica estagnado ali nos primeiros seis meses, um ano, dois anos, três, quatro. Você olha no quinto ano e ele não cresceu nada. Você se engana, onde ele cresceu foi em suas raízes. São cinco anos apenas crescendo para baixo. As raízes é o que vai dar sustentação para essa planta. No quinto ano ele dá aquele disparo e cresce exuberante. Porque quando vem tempestades, quando vem ventanias, ele se dobra e não quebra. Ele não sai porque ele tem sustentação. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes Deus está trabalhando em nós, nos leva para desertos. Como todos os grandes reis são treinados no deserto, Jesus foi para o deserto. Deus está testando e nos preparando a nossa integridade, o nosso caráter. Para que quando ele entregar aquilo que nós devemos receber dele, nós não nos percamos. Não estraguemos a nossa vida por causa da bênção e do sucesso.